Música Os professores e trabalhadores em educação da rede estadual se reuniram em assembleia na manhã desta quinta-feira, dia 19, em frente à Casa Legislativa no Centro Administrativo da Bahia. Entre os assuntos da pauta estava a manutenção da greve que entra hoje no oitavo dia. A categoria votou ainda que a ocupação do prédio da assembleia vai continuar. E foi decidido reafirmar a ocupação da assembleia legislativa, fazer uma intervenção na redireca e do interior, realizar zonais, botar carro de som, mobilizar, notar a TV e a greve continua. Além do cumprimento do acordo de pagamento imediato do reajuste de 22,22% ao piso de todos os professores, a categoria pede a não aprovação do projeto de lei que nivela o salário dos professores por baixo e acaba com todas as vantagens da classe. Mas nós assinamos um acordo que o governo negou e agora o governo também quer entregar. O governo negou a primeira vez. O governo depois disse que foi um acordo de seis e meio. E depois o governo disse que nós temos um acordo, mas não tem dinheiro para pagar e pode pagar em novembro e abril. Então o acordo existe, ele é claro e é 22,22% da categoria. E esse acordo é para valer. Wagner tem que cumprir e cumprir o acordo agora. No início da semana, os deputados estaduais aprovaram o pedido de urgência do executivo e a proposta deve ser votada até terça-feira. O que nós estamos buscando aqui nessa casa é justamente pressionar cada deputado que votou a favor do caráter de urgência para que ele possa recuar. Porque se ele votar e esse projeto de lei for transformado em lei, o projeto 1779, isso vai criar o maior prejuízo para a categoria, para o magistério. Porque o governo cria o subsídio e no mesmo momento que ele cria o subsídio, ele faz com que esses companheiros, que hoje são em torno de 5 mil companheiros professores, eles saiam do plano de carreira que rege a nossa categoria. Então isso é uma maior armadilha, o governador ele quer confundir a categoria e nós precisamos dizer não. Por isso nós estamos aqui na Assembleia, vamos estar dormindo aqui até terça-feira e vamos colocar para toda a sociedade que cada um desses deputados que votaram a favor da urgência, eles querem trair a comunidade, querem trair a categoria, querem trair professores e nós precisamos sim barrar essa votação. Legenda Adriana Zanotto